Salve, salve rapaziada! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui na Twitch do Suco de Mangá. Se não é seguidor, aproveita pra seguir. Eu sou o Romulo Lima. E essa página do Suco de Mangá, já convido a galera pra seguir o Suco de Mangá nas mais diversas plataformas aí. E ter aquela informação de qualidade, aquela belezinha. Se você gosta do universo nerd ou do universo geek, lá é o seu lugar com certeza aí pra se manter bem informado e pra aprender muitas coisas novas. Hoje, como o enunciado já diz aí, a gente vai de Resident Evil. Já começa o negócio, já começa pegando fogo. Então, pra quem não sabe, né? Acho que todo mundo já sabe, não é novidade pra ninguém, né? A Capcom lançou... Pra mim foi surpresa. Eu não sei se ela já tinha divulgado isso. Mas ela lançou essa demo chamada Maiden. Gratuita. Primeiro no PS5. Então, posteriormente vai ser lançado pra todas as outras plataformas que o jogo vai ser lançado. Tá? Então, primeiro o Play 5, depois vem o Play 4, o Xbox One, Series X, ES, PC e tudo mais, né? Então, é uma demo exclusiva aqui, temporariamente. Beleza? E o maior intuito dessa demo, né? Ela é uma demo bem rápida, por sinal. Inclusive, a gente... Como que eu ia... Como que eu quero dizer mesmo? Eu não aguentei, né? Acabei não aguentando. Peguei a demo na semana, baixei e resolvi jogar um pouquinho, quando eu vi já tinha acabado, né? Então, o intuito dela é algo semelhante ao que aconteceu com o 7, tá? Então, é colocar você um pouquinho no universo do jogo. Tá? Mostrar um pouquinho aqui dos recursos da nova geração. Então, na demo a gente já tem o Ray Tracing. Roda em 4K ali. Não sei se nativo ou dinâmico, mas roda bem próximo ali do 4K. Então, como eles mesmos chamaram, visual showcase, né? Então, a ideia é mostrar um pouquinho do visual ali, principalmente na nova geração. Como a Capcom e a Sony tem uma proximidade ali no marketing e tal. Então, talvez por isso lançaram primeiro para o Playstation 5. Então, sejam bem-vindos aí. Quem puder, já deixa aquele like, já segue a página. Esse vídeo, eu creio que vá para o YouTube também, se tudo der certo, né? Pelo menos está sendo gravado aqui. Então, é para ir para o YouTube. Então, vamos ver um pouquinho dessa demo aqui. Vamos lá, vamos... Já que ela é curtinha, vamos examinar um pouquinho aqui. Então, aqui basicamente, ó... Não vou traduzir explicitamente, porque o meu inglês não está tão fodão assim, né? Mas, em resumo aqui, é uma dica ali para você tentar escapar, né? Tá, então está mandando você... Na verdade, acho que até é o cara que escreveu aqui, né? É o plano que ele tem de escapar. Então, ele precisa achar o que ele procurar e encontrar o que ele precisa para conseguir escapar Desse lugar que ele está preso. Tá, então o que é legal, né? O que é legal é que a gente já tem... Já é uma demo assim... Já começa a mostrar para a gente o que vem por aí, né? A nova geração. O visual. Por que eu acabei não resistindo jogando aqui, galera? Antes de fazer a live. Que é mais legal, lógico. Seria mais legal fazer a live, né? Tomar um susto junto com a galera. Passar um sufoquinho. Mas as minhas lives, todas elas, tanto aqui como na minha página lá Eu faço aqui no meu monitor convencional, pequenininho, né? 1080p Sem HDR Então, quando eu vi a demo Baixei para jogar na TV maior, TV da sala ali e tal Então, eu me empolguei, né? Porque aí realmente muda a imagem, né? Você já joga numa 4K Com HDR O HDR acaba valorizando ainda mais o efeito do Ray Tracing Então... É por isso que eu não aguentei, né? Acabei jogando antecipadamente Mas a gente vai jogar ela se... Como ela é pequena Dependendo como for A gente joga ela duas vezes para ficar bem Memorizada Ou eu acho que eu vou jogar uma vez só mesmo Mas a gente faz devagarzinho aqui Beleza Quem tiver por aí, se puder deixar aquele feedback Acredito que está tudo ok Questão do áudio O... O vídeo que eu estou ouvindo de boa também Então vamos lá Então nosso intuito principal É simplesmente escapar desse lugar É uma missão simples, uma missão nobre Já destacando aí o visual impressionante, né? Então é aquela história, né? Quando Medicamentos para manter livestock vivo Assim, entre uma geração e outra Sei lá, os dois, três primeiros anos Para mim É aquele... É aquele tempo da gente acostumar, né? Então... Tudo é novidade, assim Você se impressiona bastante Principalmente com o visual Já mencionei para a galera aí Que recomendo Se você for pegar um game da nova geração Já pegar uma... TV mais compatível Pelo menos uma 4K e com uma HDR Já fica legal A maioria delas funciona em 60 Hz, né? Mas o ideal é uma com 120 Hz Que você vai ter Alguns jogos mais... Já temos alguns jogos aí Rodando em 120 Hz Então é uma coisa que eu nunca joguei, inclusive Não tive essa oportunidade É... O destaque maior, assim É a iluminação, cara Um negócio bem... Realista mesmo Bem assustador, velho Ah, moleque Olha só Help me, brother Então, você vê como que... A gente vai vendo uns detalhezinhos, tá vendo? O corpo aqui está sentado por enquanto, né? Esse detalhe eu tinha perdido Na primeira vez que eu joguei, ó Depois a gente vai Por enquanto tudo... Nada certo aqui Pessoal que está chegando aí Se puder, segue nós aí na Twitch Segue o Suco de Mangá Nas outras plataformas também Sejam bem-vindos Se rolar o vídeo no YouTube Também se inscreve aí no canal Se não for inscrito Então... Aqui a gente já tem um... Uma saída Enquanto não temos... Ó, tá vendo? Ó o detalhe Que eu não tinha pego Na primeira vez que eu joguei Aqui a gente ouviu um barulho E o corpo caiu Eu entrei na sala a primeira vez Achei que eu não tinha percebido Quando eu joguei a primeira vez, né? Como eu acho que eu não estava jogando com fone, né? Estava jogando na TV Acho que eu não percebi o... Deixa eu só... Quer ver? Pera um pouquinho Eu vou colocar só o áudio aqui O áudio... Mesmo assim o áudio está colocado para a TV Vamos deixar para a headphone Nossa, ficou ainda melhor Eu sempre destaco aqui Todas as lives que eu tenho feito do PS5, galera Eu destaco essa questão do áudio 3D Por que eu destaco? Porque eu queimei a língua, né? Então quando eu via no anúncio aí Que a nova geração teria esse áudio 3D Eu achava que era para vender mesmo, né? Falaram, isso aí é uma grande besteira, né? É um grande mimimi Só para vender mais Mas, cara Ui, ui Mesmo assim a gente assusta Como eu não joguei com fone a primeira vez, velho Nossa, que delícia, hein? Agora a gente já tem Com o que cortar essa parada aqui Então, cara O áudio 3D realmente dá uma diferença muito boa Principalmente você jogando com headphone Eu imagino que você jogar com Não sei Imagino que você jogar com home theater Então deve ser uma coisa de outro mundo Não sei Porque no próprio fone já dá uma diferença bem gritante É muito perfeito como que A precisão das direções que o som está vindo É uma coisa muito Notável, né? E assim Da geração anterior Que seria do Play 4 para do Play 3, por exemplo Eu não vi essa diferença De áudio Tão gritante assim Como eu vejo agora Então tudo o que a gente precisava Encontramos Eu dei uma regulada aqui Para o headphone Ficou melhor ainda Não sei se vocês aí da live Percebem a diferença Tá, maravilha Vamos, só vamos aqui Olha Nossa Isso que eu já joguei Mas esse áudio aqui Tá É jogo Eu não sei se meu coração ainda aguenta Jogar esse tipo de jogo inteiro Não sei se meu coração ainda aguenta Jogar um jogo desse aí Passar susto aí Oito horas Aqui entra a questão do realismo Só que, por exemplo Não há TV 4K É até estranho o que eu falar Mas fica tão bonito Fica uma beleza Um realismo impecável Um negócio Aqui temos um bichinho aqui Então Ressaltando aqui Eu tenho que dar ênfase Porque é uma coisa espetacular Esse áudio 3D aí Que na minha opinião Antes de ter o Play 5 Antes de Quando eu só via as propagandas Eu achava que era uma injeção de linguiça Mesmo assim A gente tá jogando devagarzinho Sem pressa Pra vocês conhecerem o cenário também Parte de iluminação É um destaque também da geração Então, cara Luz e sombra Aqui a gente vê bem Estamos jogando na tela normal Já vemos uma diferença Numa tela com HDR Em 4K Fica mais bonito ainda Não sei se meu coração ainda aguenta jogar 8 horas de um jogo Nesse clima aqui Ou mais Falo 8 horas Mas pode ser até mais Que aparentemente Acho que não tinha nada Era um jogo assim Uma demo Pra você desfrutar mesmo As belezas já da nova geração Pra você Apreciar o visual A questão da luz e da sombra Visual como um todo E, cara O áudio 3D Eu quero a opinião da galera Quando vocês tiverem aí A nova geração Se é eu que tô me deslumbrando muito Deixa eu lembrar Vai ter algum Aqui O jogo cheio das passagens aqui Sempre convido a galera aí Que gostar do nosso conteúdo Quiser Adicionar a gente na PSN Romulo Underline Lima BR Eu não sei se assim Na transmissão Fica evidente Porque às vezes Distorce um pouquinho O vídeo fica otimizado Mas a questão da luz e da sombra Sem contar o áudio O áudio é 3D Quando a gente pensa Que não é possível melhorar O negócio melhora Lembrando que assim Esse fone que eu tô usando É bem intermediário Longitech G430 Um fone ótimo Inclusive Se você não quer gastar muita grana Ele é 7.1 também Mas no caso aqui 3D É o próprio Hardware do console Que faz Aquela observação Aqui a gente chegou No que seria Uma sala Aqui é uma espécie De passagem secreta Que foi A gente tava trancado Ali num calabouço Algo do tipo Um porão Ó Passos Tudo trabalhado em ouro Aqui os detalhes Vale ressaltar Inclusive Pelo menos No momento dessa live Que tá tendo Algumas promoções Dos jogos anteriores Ao Resident Evil Os Resident Evil Mais antigos Do 4 ao 7 Se eu não me engano Olha o áudio Olha o áudio 3D Fazendo a gente Dar aquela cagada Tá do Resident Evil 4 ao 7 Pelo menos Na Steam Tá tendo promoções Inclusive o 4 Acho que tá em torno De 10 reais Vamos dar uma andada Pela mansão Como um todo Aquele lance Da iluminação Perfeito Talvez Porque eu acho que O 7 que eu joguei Um pouquinho no Play Até que tinha um Até que era fluido Até que ele tinha Um frame rate legal Então eu acho que A princípio A maior diferença É claro A fluidez ainda vai ser Um pouco melhor Lógico Mas acho que a maior diferença Vai ser no visual mesmo Vai ser gráfica Vai ser E vai ser no áudio 3D Que realmente Pra um jogo Nesse estilo aqui Ele cai como uma luva Sorrisos Risadas maléficas Barulhos A pegada dele Me lembra muito o 7 Como as roupas Que eu estava usando Uma xícara né Alguém aceita? Diria que chá Não seria esse daqui né Na minha opinião Aqui a gente tem um pouquinho Da noção do gráfico Aqui também né Nos trailers A gente viu muito Uma região Nos trailers A gente viu muito Uma região Nesse estilo né Com neve Aqui a gente O objetivo principal É sair ó Temos um Look Peak aqui Temos não Precisamos Não temos ainda Quem puder depois Comenta embaixo O que achou Né Dessa Pegamos um item aqui Vamos Examiná-lo Meromai Não é Merom 5 A gente vem Passos Olha a sombra lá A gente como sempre Mantém a distância Essa porta foi a única Que eu não passei Que eu não xeretei Aquela hora Ela precisa justamente Do nosso olho Que a gente achou Como eu falei Infelizmente Eu já tinha jogo Não aguentei Acabei jogando antecipadamente Na TV maior Lá da sala Mesmo assim Eu tô fazendo bem devagarzinho É uma demo Que eu já Sei lá Em 10 minutinhos A pessoa termina E se ela for direto Ao ponto né Mas eu tô curtindo Com vocês Mostrando um pouquinho Do que temos aqui A chave que a gente precisava Não é o look peak É a chave mesmo Da porta Deixa eu dar uma olhada No visual Bem bonito Posso estar enganado Mas acho que ela é Mais curtinha Que a do set Apesar de ter Uma ideia semelhante Apesar de a ideia De ser a mesma Do set Ela é um pouquinho Mais curtinha Na minha Modesta opinião Agora é a hora De sair Agora é a parte Que não é legal Respira Destaque Pro áudio 3D Só vamos Eu estou assistindo Ela está me assistindo Ela está me olhando Me observando Qualquer ser humano Faria o que né Já que o objetivo É sair Ela não vai durar Até o diner Vamos Ela já ferrou A parte mais dramática Ai sai fora Como é isso? Como é isso? Vaza 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 Mais uma donzela Mais uma donzela Tão famosa E é isso Como a própria Capcom Denomina Visual Showcase Então focado mesmo Para a galera Ter uma ideia Do visual Ali Beleza Já com a pré-order No PS5 está 250 reais Então acho que é o mesmo Valor do Play 4 Não tem uma Não está cobrando mais Mesmo valor Nas duas plataformas Eu não sei se Eu não reparei Eu não lembro Se vocês souberem Depois comenta aí Se ele tem Se você ganha A versão da próxima geração Se você comprar no Play 4 Eu não sei informar Mas na Playstation Store Do Play 5 Eu dei uma olhadinha Ele está 250 reais 249 A versão base mesmo A versão bonitinha Top de linha Não A versão bonitinha Mais simplesinha A versão top Sempre mais caro Seria a versão Deluxe da vida Mas então é isso Galera É bem Uma Como é que fala Uma demonstração Bem simples Bem rápida Bem curta Eu até brinquei Porque eu faço Essa abertura Todas as lives Minhas Eu faço essa aberturinha Para mim divulgando Para mim Compartilhando com a galera E eu sempre brinco E eu brinquei E pensei comigo Nossa dessa vez Acho que a abertura Vai ser mais longa Do que a live em si Porque é bem curtinha A live Mas o intuito é o que? Fazer a galerinha Entrando no clima Dar uma moral Para o Play 5 Para a nova geração Então justamente Mostrar o visual O melhor visual Que o jogo vai ter Que é o visual Da nova geração Esse é o intuito Utilizando o áudio 3D Ele utiliza um pouquinho Do DualSense aqui Os sensores Os gatilhos adaptáveis Mas como você não tem Muita ação aqui Então Você não sente muito Mas ele utiliza Aqui a vibração Os gatilhos adaptáveis A gente utiliza também Porém Não é muita coisa Não dá para ter uma noção Já que a gente Praticamente só anda Durante o jogo inteiro Pega item e anda Mas é isso então galera Agradecer sempre O pessoal do Suco Por mais uma participação Eu vou ver certinho Se a gente começa a fazer live Aos domingos Aqui nesse horário Por volta das 19 horas Vamos conversar certinho Com a galera lá Se ficar mais fácil Se ficar mais legal A gente começa a fazer live Esse horário aí Beleza Então basicamente é isso Tentei assim deixar Tentei deixar a demo Um pouquinho mais longa Do que ela é realmente Porque ela é bem curtinha Se você pegar para fazer Rapidinho as coisas Você Sei lá Dez minutinhos você acaba Mas A própria Capcom já tinha anunciado Que o intuito realmente É mostrar um pouco do visual Mostrar um pouco do universo do jogo E assim como no 7 Se passa no universo Mas não se passa diretamente Naquele momento da história Então Se passa em algum momento qualquer Dentro do universo do jogo Mas não significa que Se passa exatamente no momento Da história Então pode ser que não tenha nada a ver Talvez a gente vai ter Algumas referências Da demo Dentro do jogo Mas só Então não tem nada a ver Uma coisa com a outra Apenas o mesmo universo E a ideia foi Basicamente mostrar Um pouquinho dos recursos Da nova geração Tanto visuais Quanto Sonoros Diria assim Beleza Então é isso rapaziada Livezera de hoje Bem rapidinho aí Mas estamos aí Vamos ver se a gente muda o horário Para o domingão À noite Assim Por volta das 19 mesmo Porque acho que fica melhor Para todo mundo assistir Agradecer mais uma vez o espaço Nos vemos então Nas próximas lives Abraço para todo mundo Valeu galera Altyazı M.K. Agradecer mais um